Música Olá pra você telespectador da TV Cidade Está iniciando mais uma edição do programa Papo Saudável Nós que levamos até vocês assuntos interessantes Assuntos esclarecedores das mais diversas áreas da saúde Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre doação de órgãos No dia 27 de setembro se comemora o dia nacional da doação de órgãos e tecido E nós temos aqui na nossa cidade, no Hospital Santa Terezinha Uma comissão responsável por esse processo, a CIDOT Nós recebemos alguns membros desta comissão no programa de hoje No meu lado esquerdo, Dr. João Rogério Nunes Filho, médico Thaís Deon, psicóloga E no meu lado direito, Patrícia Tomasi, enfermeira do Hospital Universitário Santa Terezinha Nós vamos falar um pouquinho destas questões Em primeiro lugar, sejam muito bem-vindos ao programa Papo Saudável Obrigada Começamos de uma forma bem conceitual Thaís, o que é o CIDOT? Quem sabe o telespectador em casa não tem ainda familiaridade com esta sigla Então assim, Gustavo Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade que a TV Cidade está abrindo para nós Em estar falando um pouquinho sobre esse tema que é tão polêmico E que as pessoas ainda têm muitas dúvidas em relação a isso Então, em nome da nossa comissão do Hospital Universitário Santa Terezinha Nós agradecemos essa oportunidade Então assim, a CIDOT, qual é o significado da sigla? É a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes Do nosso Hospital Universitário Santa Terezinha Então, o que é ela? Qual é o papel da CIDOT? Então, a CIDOT, ela responsabiliza-se por estar presente em todo o processo da adoção Desde a identificação do potencial doador Até a entrevista, abordagem com a família E todo o processo legal, burocrático que é necessário nesses casos Então assim, em 2002 foi feita a primeira doação de órgãos múltiplos Aqui no nosso hospital E desde então, a gente vem sendo capacitados pelo Estado Pela nossa central, que promove vários cursos de capacitação Desculpa Para a gente estar se atualizando E estar tendo técnicas de como fazer, como proceder nesse trabalho E o mais importante de tudo Divulgação Porque muitas vezes a comunidade, a sociedade não conhece Como funciona esse processo E não sabe, acima de tudo, a importância da doação Doutor João, em que momento é feita esta captação Esta doação de órgãos? Existe, por exemplo, o que é muito comum que nós ouvimos Que é a morte encefálica O único caso de transplante de doação melhor é na morte encefálica Ou existe em outros casos também? Assim, existem os doadores vivos Que são pessoas que, enquanto estão vivas, optam Por doar algum tecido, órgão possível de ser retirado em vida Para um parente Nessa situação Mas isso aqui em Joaçaba não é feito Aqui em Joaçaba nós só fazemos a captação De órgãos Quando o paciente tem o diagnóstico de morte encefálica O que é morte encefálica? Nesses casos, o paciente, por alguma patologia Por alguma patologia, ele não tem mais função cerebral Ele não tem mais atividade cerebral nenhuma Ele é um paciente que o cérebro está clinicamente morto Não existe a menor possibilidade que esse cérebro volte a apresentar alguma atividade E ele só é mantido vivo Entre aspas, o corpo dele só é mantido Por aparelhos O coração dele continua batendo Porque ele está conectado a um aparelho Ele continua tendo algum nível de pressão arterial Porque ele está conectado a um aparelho Ele continua respirando Porque a máquina respira por ele O corpo dele, o cérebro, ele não tem mais função nenhuma E esse diagnóstico é um diagnóstico muito cuidadoso Para chegar a isso, você tem que ser muito criterioso Nós temos uma UTI de 10 leitos no Santa Terezinha Com uma equipe composta também por 10 médicos De várias especialidades E quando nós detectamos que algum paciente está evoluindo Para a morte encefálica Nós começamos a avaliar esse paciente de uma forma muito criteriosa Morte cerebral Isso Nós começamos a avaliar esse paciente de uma forma muito criteriosa Seguindo protocolos que são adotados no Brasil inteiro Que são determinados, delimitados pelo Ministério da Saúde Para que seja uma coisa padronizada em todos os hospitais do Brasil O paciente, ele jamais vai receber o diagnóstico de morte encefálica de um médico só Por exemplo, ele tem que ser examinado por mais de um médico Obrigatoriamente, um desses médicos tem que ser um neurologista ou um neurocirurgião E além disso, além do exame clínico Que são vários exames que são feitos Exame físico, exame de reflexos e tudo mais Isso tem que ser confirmado por um exame de imagem Ou um exame complementar Um eletroencefalograma, uma arteriografia cerebral E alguns outros exames que podem ser feitos Mas então, quando você chega à família E dá para a família o diagnóstico de que o ente, o familiar deles tem morte cerebral É porque esse paciente já foi avaliado por mais de um médico Já fez exames complementares, já fez exame de imagem, já fez eletroencefalograma Porque você jamais pode chegar a um familiar com qualquer dúvida a respeito Então assim, o diagnóstico de morte encefálica é uma coisa muito criteriosa E ele significa, a morte cerebral, que aquela pessoa só tem o coração batendo Ela só está respirando por causa dos aparelhos em que ela está ligada Um caso como esse é irreversível É irreversível, absolutamente irreversível Esse diagnóstico só é dado quando você tem a certeza absoluta Como eu falei, imagem profissional, exames complementares De que o cérebro daquele paciente não tem mais atividade nenhuma Que ele realmente, o cérebro, morreu Aí a questão delicada Falar para esta família que o seu ente querido está na situação de morte cerebral Fica complicado para os profissionais da área da saúde nesse momento Fazer um convencimento entre aspas da importância da doação Aí entra o grande que dessa questão Conversar em casa, falar sobre o desejo de ser um doador Ou de não ser também Qual a importância de fazer esse trabalho em casa Conversar, Thais, e demonstrar o interesse de querer ajudar Ajudar a salvar vidas É assim, o trabalho da CIDOT também é qual? Ele visa a promoção de saúde mental Que é estar informando as pessoas sobre o que é a morte encefálica Sobre quais são os procedimentos O que a gente, para ser diagnosticado Porque através disso a gente consegue chegar em casa E está debatendo e está conversando com os familiares Conversando com os colegas de trabalho Sobre o que é e a sua vontade O seu desejo de querer ser doador ou não Porque se a gente vai abordar a família E nunca houve um diálogo nessa família O que acontece A família fica em dúvida E nessa dúvida eles acabam optando Por negar a doação Por nunca ter discutido sobre isso Então essa que é a intenção desse DOT hoje É a gente estar promovendo essas discussões Para que a gente possa Na hora de abordar uma família A família já saber Ter uma noção do que é Para aí ter um posicionamento positivo Em relação à doação Nós estamos quase no final do nosso bloco Nós iremos conversar com a Patrícia Só no segundo Mas uma perguntinha rapidinha No dia 27 de setembro É comemorado o dia nacional Da doação de órgãos e de transplantes Existe algum evento que está sendo preparado Ou alguma promoção Para comemorar esse dia Ou para não deixar passar em branco? Então, nós estamos organizando Juntamente com o Hospital Universitário Santa Terezinha Uma divulgação ampla nesse sentido Então nós estaremos participando De programas em rádio Nós estamos organizando algumas palestras Já temos algumas agendadas Em escolas do município Na própria universidade Onde a gente vai começar a mostrar O nosso papel Enquanto comissão Divulgando para as pessoas A real necessidade de ter a conversa A gente costuma dizer que O que é importante precisa ser dito E nesse aspecto A doação de órgãos Ela precisa ser conversada Realmente em casa Nós estamos fazendo uma campanha Também dentro do próprio hospital Divulgação, na verdade Com os pacientes que hoje internam lá Nós estamos com Folders sendo distribuídos Murais dentro da instituição Também como forma de divulgação Está certo Você está acompanhando aqui Pela TV Cidade O programa Papo Saudável Hoje conversando um pouquinho Com a comissão responsável Pela, na verdade O pessoal da CIDOT Como já foi falado No primeiro bloco Dia 27 de setembro Comemoramos Dia Nacional Do doador de órgãos e de tecidos Nós vamos a um breve intervalo Voltamos na sequência Tchau Tchau